Eu preferi nem escrever, eu preferi gravar um vídeo, porque é o seguinte... Um vídeo com muita treta, com muita polêmica, tem Tami Miranda, tem Andressa Ferreira, tem Gretchen, isso mesmo, detonando o super pastor evangélico. Quem também detona? Xuxa Meneghel, não deixou essa história passar. Mas infelizmente, a gente perdeu um grande ator, ele, nossa eterna Pantera Negra, partiu e você vai ficar sabendo de tudo. Mas fica aí, se liga no vídeo, curte o canal, isso mesmo, dá aquela força, aperta no sininho, compartilha, conta pra todo mundo que o Bloco Social já chegou. Tá quentinho, gostosinho, só pra você, é claro. Se liga aí, curte até o final, Bloco Social. Eu preferi nem escrever, eu preferi gravar um vídeo, porque é o seguinte... Meu filho foi contratado pela Natura pra fazer a campanha do Dia dos Pais porque ele é um pai de verdade, porque ele é um pai presente, porque ele é um pai que sustenta, porque ele é um pai que ama, porque ele é um pai que cuida do seu filho, é um pai que protege a sua mulher, é um pai que está do lado do filho e da mulher ao mesmo tempo, é um pai de verdade. Então vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado pela Natura pra fazer essa campanha do Dia dos Pais, me desculpem, mas eu sei a educação que eu dei pro meu filho e eu sei muito bem que ele é um pai de verdade. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês por vídeo, que agora eu vou começar a escrever. E tem ou não essa história de Tami Miranda e o comercial da Natura continua rendendo. Bom, Tami avisou essa semana que vai sim processar Silas Malafaia por ter incitado, por ter causado, por ter pedido ao pessoal, ao grupo religioso, principalmente os evangélicos, que boicotasse a Natura, que boicotasse a campanha. Você não viu? Vê agora, confere. Só tenho uma coisa pra falar pra você Silas, ame o próximo como a si mesmo, mais amor e menos ódio, tá? Fica com Deus. Mas eu quero saber a sua opinião, Tami poderia sim ou não fazer a campanha da Natura? Está entre os 10 pais famosos, homenageados pela super marca. Bom, muita gente diz que sim, muita gente diz que não e continua rendendo. Essa história vai sim parar na justiça. Silas Malafaia vai ser processado por Tami Miranda. Mas quem se envolveu nessa polêmica foi a apresentadora Xuxa Meneghel com os pés na Globo. Ela falou sobre essa treta entre Silas Malafaia e o Tami Miranda. A rainha dos baixinhos disse o seguinte, Ai, como pode o ser humano usar o nome de Deus para destilar ódio, preconceito e discriminação? Ainda falam que se não for homem ou mulher, é coisa do diabo. Como dão força e poder pro cara lá de baixo? Deus criou tudo e todos. Se tem algo que foi o homem que criou, foi o preconceito. Isso sim é coisa do mal, do diabo. Esse povo preconceituoso não conhece a palavra de Deus, que é amor. A única linguagem que Deus entende e aceita é do amor. Espero que Tami e muitos outros que sofrem preconceitos vestidos de fé, recebam um abraço e um colo de Deus. Acalme o coração, que deve estar com muito ódio, tanto ódio. Esse pastor e outros que usam o nome de Deus, deveriam ser presos ou pagar uma multa absurda. Pois, como são gananciosos, iriam pensar duas vezes antes de sair derramando seu ódio em nome de Deus. A rainha dos baixinhos rendeu nas redes sociais, deu o que falar. Muita gente ficou do lado de Xuxa, muita gente apoiou o Xuxa e muita gente não. Quer ver? Muita gente detonou a rainha dos baixinhos dizendo o seguinte. Errado? O Silas não está. E Xuxa respondeu. Ui, então foi Deus que errou? E aí, quem tá certo? Tami, Xuxa, Silas, Balafaia? Xuxa ainda rendeu mais. Se ela própria não se aceitou como mulher, por que sou eu obrigado a aceitar como homem? Enfim, hipocrisia. E Xuxa questionou. Quem é você pra aceitar ou não? Teve mais. Não parou por aí. Concordo com ele. Vai ter que processar metade do Brasil. KKK, me poupe. E Xuxa diz. Não. Mas metade deveria se calar. Pois julgar é para Deus e não para nós. Eu vou te perguntar. Bom, quem pode julgar Deus? Quem pode julgar Silas, Balafaia? Quem pode acusar Tami Miranda? Eu, você, qualquer um que não gostar? Sim ou não? E é com imensa dor que a gente aqui do bloco social confirma a morte do ator, diretor, roteirista, Shadwick Bassman. O nosso eterno pantera negra do universo cinematográfico da Marvel. Ele morreu nessa última sexta-feira, aos 43 anos, após uma batalha de 4 anos contra um câncer do cólum. A informação foi confirmada pelo perfil oficial de Bassman nas redes sociais. Diz o seguinte. É com imensa dor que confirmamos a morte de Shadwick Bassman. Shadwick foi confirmado com o terceiro estágio de câncer do cólum em 2016. Lutou contra tudo isso ao longo dos últimos 4 anos, enquanto a doença progredia para o estágio 4. O verdadeiro lutador, o ator Shadwick, persistiu e isso tudo trouxe até vocês muitos filmes que vocês tanto amam. Esse cara é admirado não só pelos negros, como os africanos, como os latinos. A gente se sentiu representado no cinema, enfim, no universo de super-heróis, depois do Pantera Negra. É um filme que com certeza marcou a vida de muita gente, marcou a minha, marcou a sua. Muitos artistas hollywoodianos, brasileiros, o mundo inteiro prestou homenagens a esse homem que com certeza vai ficar marcado na vida de muita gente. Que Deus o receba de braços abertos. A gente fica aqui lembrando que ele nos deu muitas, mas muitas alegrias. E aí, gostou do vídeo? Curte, se inscreve, compartilha, deixa seu recado. Todo dia você já sabe, tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Aquele beijo. Segue a gente no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e arroba bloco social. Tchau, tchau, tchau.